Olha, só que pode, por favor, dar um jeito com esse disco aqui. Eu tava até olhando ver se trocava por ele. Levei em casa... De novo, meu senhor? Eu já troquei esse disco por o senhor três vezes. Mas eu tava lá trocando, eu tava escolhendo um pra trocar. Que isso, isso é uma mala, isso é muito chato. É muito chato, dona, mas esse disco vai estar ruim. Que isso? Fui na vitrola, lá já estragou até a lua. Que isso, não tá nada arranhado aqui? Não, não tá. Deixa que eu... Pera aí, só um minutinho. Não tá arranhado porque a senhora não sabe. Que isso, é muito chato. Não, senhora, eu quero... Essa... Não, eu não vou trocar de novo, eu não vou trocar. Eu não sou louco, o senhor é louco. Então me devolve dinheiro. O senhor é louco, eu não vou devolver aqui nada, senhor. Ah, a senhora acha que eu vou levar um dinheiro. Que isso, isso que tá perfeito. Não, senhora, o senhor... Não, não, pode ficar com a senhora, eu não quero. O senhor leva esse disco mesmo. Não, senhora, o senhor porcaria eu não levo. Não, senhora. Não vou trocar. O senhor não vai levar? Não, senhora, não vou levar. Vai, vai. Vai embora. Sua daqui, por favor. Mas, escuta, mas a senhora viu... A senhora viu? Sinto muito. A senhora quebrou meu disco. Sua daqui, senhor. Vai embora, vai embora. É a quarta vez. Vai embora. A senhora viu? Vai, vai. A senhora viu o que ela... Sinto muito. Eu não vou trocar disco mesmo. Essa mulher tá louca, dona. Eu não vou trocar disco. A senhora tá louca. Não vou. Você é louco, vai embora, por favor. Vai embora. Não vou ter comer dinheiro. Não, a senhora acha que pode ser um negócio. A senhora tá comprando disco aqui? Eu vou ter com a senhora que eu vou ganhar muito mais. Eu vou ter com a senhora. A senhora viu que coisa incrível? A senhora ri, dona. Será que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada do negócio. É isso. Tá, não escala a mala. Você não tá com malandragem. Pode ficar com essa porcaria que eu não quero. Não tá com malandragem. Porcaria é nada. O senhor vai levar de qualquer jeito. Não tá arriscado? Não tá arriscado, senhor. Não tá arriscado. Tá. Tá arriscado, senhor. Tá arriscado. Tá arriscado. Isso eu tenho que a senhora faz? Isso aí não me quer. Não tá malandro. Não, pode me dar outro. Só me quer o disco. Quero, eu não... Não quer o disco. Não quer o disco. Não quer o disco. Olha o que a senhora tá fazendo. Aqui não sai só o disco. Só o que eu tenho. Acabou. Não, senhora. Daqui não sai só o disco. Não, senhora. Quero o disco. Ó. É o que é o disco? É isso? Malandragem, tá assim? Ó, como é que a senhora faz um negócio desse? Não vou ficar. É malandro, senhor. Isso é sacana. Olha aqui, isso é sacana. Como sacana? Isso é sacana. Aí, ó. Não, senhora. Mas eu pulei lá no topo. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Mas é assim que a senhora faz? Porque o senhor tá usando de pilandragem. Não, senhora. Daqui não sai sem disco. Acabou. Não sai sem disco daqui. O senhor quer disco? É lógico. O senhor quer disco? O senhor quer disco? O senhor já passou por isso aqui nessa loja? É isso? O senhor, o senhor. O senhor viu como é que faz? Vê se o senhor concorda comigo. Ele não tá usando de malandragem? O senhor acha que é malandragem? Vê se o senhor concorda comigo. Ele não é malandro? Eu experimentei que nem o senhor experimentou o seu. Ele não é malandro? O senhor acha que eu sou malandro? É a quinta vez que ele vota. Não, senhora. É a quinta vez que ele vota pra trocar discos. Mas vem com... Eu vou tocar em casa. Se não tiver bom meu disco, cara, eu venho com essa nota fiscal aqui, chego aqui, apresento pra ela. Ok. Mas pra mim não me deram nota. Mas nem nota. Nem nota ele trouxe. Mas pra mim não deram nota. Nem nota. O senhor teve essa felicidade de me levar nota. Nem nota ele trouxe pra trocar o disco. Pra mim não deram nota. É malandro ou não é malandro? É a terceira vez que ele vota. Não, daqui eu não saio sem disco. Quero saber. Quero discos. Quero discos. Sem disco daqui eu não saio. Ah, sem disco só não sai? Daqui não sai sem disco. Tá, eu não vou negover disco. Mas eu não quero saber. Daqui não vai. Olha aí, ó. Quer fazer o negócio de sair da loja, por favor? Mas eu só acho bonito isso aí. Tá perfeito o disco, senhor? Não tá perfeito? Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Você acha que pode ser um negócio desse? Eu não sei. Obrigada. Tem um testor, né? É lógico. Testor. Tava bom? Ah, tava bom. Mas chegou em casa, não deu. Não volta mais aqui, senão o senhor tá ferrado. Só vai levar os discos pra gente. Pode olhar. Pode olhar pra gente. Você vai embora pra você. Retiro da loja agora e eu vou trocar o disco. Não, senhor. Você acha que... Nada de confusão. É a quarta vez, senhor, que eu troco o disco pra ele? Por favor, se eu vou.